Nós estamos aqui juntos por causa do amor e esse momento significa que na busca de amar alguém, vocês chegaram onde pretendiam. A vida é surpreendente, o tempo é inexorável, ele mata tudo que é fraco, porém o tempo embeleza, dá vigor, sabor e força a tudo que é nobre e o amor é nobre. Começa hoje essa jornada, uma jornada com grandes promessas, com elevadas exigências, mas cada passo, cada escolha, cada minuto valerá a pena. Arêa, você me conhece. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.